Olá meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Aqui é o Gerson, peço das plantas que Deus abençoe você grandiosamente, pessoal aqui são as nossas sementes ela fica armazenada aqui nessa caça de inzupor quando o calor está intenso aí nós colocamos ela na caça de inzupor mas dentro da geladeira nós temos geladeira aqui nós temos essa geladeira daqui que nós temos sementes e tem aquela geladeira lá também que tem semente lá, certo? então, como agora está frio nós deixamos ela para o lado de fora dentro da caça de inzupor então isso aqui é a palmeira pescoço marrom aqui é a palmeira pescoço marrom e aqui na outra é a caça da palmeira vou mostrar para você aqui aqui é a pescoço marrom essas aqui são as patas de elefante sementes de patas de elefante aqui são as sementes das patas de elefante que está aqui dentro está vendo? isso aqui são tudo sementes de patas de elefante que nós colocamos ela aqui na caça de inzupor então para você armazenar suas sementes você pode fazer isso aqui isso aqui também é sementes de patas de elefante certo? aqui ó vou mostrar para vocês ó, está vendo? tudo isso aqui são sementes de patas de elefante aqui ela pode durar até 3, 4 anos na geladeira ou até 5, 6 anos ela dura mas desde quando quando a temperatura aumenta você deixa ela na caixa de inzupor que ela aí permanece aí firme tá bom? então caso você queira adquirir as sementes de patas de elefante pescoço marrom e outros tipos de palmeira você entre em contato conosco que nós temos aqui bastante semente para enviar para você também nós temos aqui também e eu esqueci de falar para você aqui aqui é a semente da palmeira imperial está vendo? vou mostrar para você aqui está vendo? a semente da palmeira imperial certo? então está aqui também caso você queira adquirir as sementes da palmeira imperial nós temos aqui sementes tudo novas então nós colocamos aqui para enviar para os clientes tudo bem? e nós temos ainda muito semente para enviar para você aqui nós temos muitas sementes nós temos semente de palmeira triangular que falta em embalar tem aqui a Nicolai tem a Pando do Tiles tem a palmeira triangular são muitas sementes que ainda tem para a gente poder embalar tem a semente da Cica Revoluta muita semente de Cica Revoluta tem a semente da Palmeira Genivar tem muita semente aqui ainda para a gente poder fazer o serviço de empacotamento tá bom? caso vocês queiram adquirir as mudas as sementes aliás é só entrar em contato conosco que nós temos aqui as sementes para enviar para todos vocês para todo lugar do Brasil nós enviaríamos as sementes tá bom? um forte abraço para você fica com Deus dá um like e se inscreve no nosso canal que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe e se inscreve